Eu estou aqui com o Honda Fit do ano de 2007 Vou estar demonstrando para vocês o local da numeração do motor e do chassi desse veículo aqui, Honda City 2007 Pessoal, aqui eu desmontei a caixa de ar dele aqui Coletor de ar, caixa de ar Para visualizar a numeração do motor, que fica aqui do lado do motorista Bem aqui Do lado do motorista, a junção com o câmbio E a numeração do chassi, olha Parnel, corta-fogo Aqui por baixo, olhando assim, meio que por baixo Honda Fit 2007 Valeu, espero ter ajudado Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Deixar aí seu comentário Com Deus e até a próxima